Fala galera aí do YouTube, beleza? Pessoal, passando aqui só pra agradecer a todos que me apoiaram nesse ano aí maravilhoso aí, né? Que teve aí com a gente o tempo todo, sempre assistindo nossos vídeos, comentando, né? Relatando aí os problemas seus também, dos seus carros aí, tá? Tô aqui em Sorocaba, né? Não fui viajar, simplesmente só dando um rolezinho aí, né? Tô aqui na casa da minha cunhada e desejando um feliz ano novo aí pra vocês aí, tá bom? E sucesso pra todos nós, tá? Tô super contente de ter, né? A gente já passou de 250 mil inscritos e bora lá que vai conseguir passar cada vez mais, né? Uma setinha aí no canal aí sempre, direto, tá? Se vocês não é inscrito e tá assistindo esse vídeo, se inscreva, ajuda a gente a crescer. O nosso crescimento vai crescer vocês juntos também com a gente, por quê? Cada vez que nós cresce, nós quer passar um conteúdo legal, quer mostrar umas coisas que acontecem na oficina e também serve pra vocês aí, beleza? Um forte abraço, deixa aquele like lá, tá? Feliz ano novo pra toda a família aí, pra todos. Ó o pessoal, vai passar aqui, ó. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus. Deixa um like, é nóis, sucesso, fica com Deus.